É 7 Irã divulgações destruindo a concorrência Falou que foi bom, nas coisas suaves Tava ouvindo o som, lavando minha nave Seu um bling, só fui me chamando Andei bem assim, já que eu tô encostando Mas só que eu sou ruim, falou pra ela Quando a gata li, depois meto a perna Passei na minha mina, pra buscar meus kits Tu me demitiu, agora senta e assiste Assiste, assiste, assiste Tô tão adiantado que o impedimento é certo Não é reunião, mas gosto de todas por perto Desde logo a escola o assunto era meu Agora é fase 2 na rua Tô tão adiantado que o impedimento é certo Não é reunião, mas gosto de todas por perto Desde logo a escola o assunto era meu Agora é fase 2 na rua Irã divulgações destruindo a concorrência Falou que foi bom, nas coisas suaves Tava ouvindo o som, lavando minha nave Seu um bling, só fui me chamando Andei bem assim, já que eu tô encostando Mas só que eu sou ruim Mas só que eu sou ruim, falou pra ela Quando a gata li, depois meto a perna Passei na minha mina, pra buscar meus kits Demitiu, me permitiu Agora senta e assiste Assiste, 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 assiste Tô tão adiantado que o impedimento é certo Não é reunião, mas gosto de todas por perto Desde logo a escola o assunto era meu Agora é fase 2 na rua Tô tão adiantado que o impedimento é certo Não é reunião, mas gosto de todas por perto Desde logo a escola o assunto era meu Agora é fase 2 na rua Irã divulgações destruindo a concorrência Tô tão adiantado que o impedimento é o que eu sou ruim Deixa de marra essa menina É só porque não me provou Ela é formada, dá aula e ensina Só que hoje eu sou teu professor Diz que é prendada e só relaxa Quando acende e faz fumaça Eu tô sedento, ela sedenta Tão demorou, vamos ver quem aguenta Irã divulgações Tentam 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 me enganar Não quer mais parar E tu pagou pra ver, tô de você Tentou me enganar, não quer mais parar E tu pagou pra ver, tô de você Tentou me enganar, não quer mais, tô de você É formada, dá aula, ensina, tal que hoje eu sou, teu professor Diz que é prendada, só relaxa, quando acende, faz fumaça Eu tô sedento, ela sedenta, mas demorou Vamos ver quem aguenta, vamos ver quem aguenta Irã Divulgações, o melhor doção alternativa Tentou me enganar, não quer mais parar Pago pra ver, tô de você Tentou me enganar, não quer mais parar Pago pra ver, tô de você Tentou me enganar, não quer mais parar Pago pra ver, tô de você Tentou me enganar, não quer mais parar 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 Tentou me enganar, não quer mais parar